Espiritualidade, saúde, relacionamento e área profissional. Essa, se você não está morrendo, essa é a ordem que você deveria, no meu ponto de vista, evoluir. E eu comecei a montar uma coisa chamada mapa vital, nesse momento que eu comecei a descobrir a vida. Então eu comecei ali a estudar primeiro sobre saúde, porque se eu não tivesse vida, não tinha nem o que estudar mais. Então eu fui entender sobre saúde e virei um pesquisador científico, onde eu estudo nutrição e saúde integrativa. E eu fui destrinchar aquilo ali. Cara, eu estudava, cheguei a estudar um dia, 18 horas. Eu não dormia, eu fiquei tão apaixonado, tão deslumbrado com esse universo de possibilidades, porque eu não sabia nada, mas eu achava que sabia tudo, porque eu estava dentro do meu mundinho ali. Tá bom ali, né? É, se você acha que sabe tudo, você não vai procurar nada. Então você acha que você sempre está certo. E aí, quando eu comecei, naquele mesmo dia eu entrei num curso de nutrição integrativa. Cara, explodiu minha cabeça. Não sei se você conhece ele, Flávio Passos. Maravilhoso, um cara fantástico. Explodiu a minha consciência ali e eu comecei a aplicar. Em uma semana eu emagreci 6 quilos. Em 8 semanas eu emagreci 14 quilos. Estava com o abdômen trincado e com a mente de uma forma tão limpa como nunca tinha acontecido. Raciocinando numa velocidade, pensando em coisas que eu nunca tinha pensado. E aí me veio de novo a grande sacada. Eu falei, cara, se... Eu consumo os produtos do Flávio Passos da Pura Vida, né? Que é tudo top demais, cara. É sensacional. É um monte de abre mente. Alto nível. E quando eu... A minha esposa e a Cássia falaram, estudou muito menos. Teve um dia que ela... Ela ganhou junto. Ela ganhou junto. Ela ganhou também. Ela teve benefício junto. Aí por osmose vai recebendo, né? E aí, cara, veio a grande sacada ali. A gente está sendo enganado. O tempo todo. Pela mídia, pela indústria farmacêutica, pela indústria alimentícia, né? É uma indústria, né? Não é pra te curar nem pra te ajudar na saúde. É pra te... Se eu te contar um negócio... Posso te fazer um parênteses? Desculpa te interromper que vale a pena. Eu trabalhei 18 anos na indústria farmacêutica. Fui propagandista, fui gerente de produto. Aí eu estava como gerente de produto na indústria farmacêutica. Aí foi quando caiu a ficha. Eu trabalhei 18 anos como na área cardiovascular, né? Então o coração, eu adoro o coração. Tanto é que eu tenho aqui, ó, tatuado aqui o coração, o cérebro e o átomo, né? Que é essa tríade doidona aqui que a gente tem... É que você está falando aí sobre as leis universais e eu trago tatuado aqui. E aí chegou um momento que eu estava extremamente desconfortável quando eu estava fazendo as métricas, né? De volume de vendas ou tá, tá, tá. E aí eu comecei fazendo toda a projeção pro âmbito seguinte e tal. Eu comecei a olhar e falei, cara, eu preciso de que o mundo morra pra eu vender mais, quase. Preciso que todo mundo esteja com colesterol elevado, preciso que todo mundo tenha hipertensão. Aquele dia, cara, eu te juro, aquilo me gerou um desconforto que você não está entendendo. Só que eu era cagão, né? Porque eu ganhava bem, eu trabalhava, eu tinha um status legal e eu não, tipo assim, eu não tinha... Eu já tive a percepção, eu falei assim, cara, eu comecei a pegar meu currículo, comecei a aplicar pra Nike, padidas, eu falei, caramba, eu vou trabalhar pra algum lugar que as pessoas comprem porque quer e não comprem porque precisa. E nisso eu comecei o movimento dentro de mim e eu já tinha um autoconhecimento, já venho estudando faz um bom tempo, mas ainda não conseguia ter decodificado realmente as regras do jogo, né? O funcionamento das sete leis universais, mas só que eu comecei intuitivamente fazer o movimento. Cara, o que aconteceu? Mudou toda a estrutura da empresa, veio o novo diretor, aí ele trouxe toda a equipe dele pra trabalhar junto, me colocou numa situação, numa cinca de bico, no mesmo dia, escuta essa, caminhão, só um aparente, no mesmo dia que ele jogou eu numa situação extremamente desconfortável e aí a minha gerente de marketing, ela veio falar comigo, Gustavo, aconteceu isso, você tinha dez, vinte produtos, dos vinte produtos, dez vão pro cara que ele trouxe e os outros dez vão ficar com você e esses dez, os piores dez produtos comigo e os melhores que eu tinha colocado o status de blockbuster, pau, ele ficou com o menino. Eu fiquei puto, né, com o ego, né? Eu falei, cara, eu falei assim, olha, ó, falei pro meu gerente, eu falo anjo, né? Eu falo assim, é um anjo, mas tipo assim, eu acho que era melhor você sair daqui. Fala que eu tô com caganeira, cara, que eu vou embora, eu vou hoje porque eu preciso assimilar essa porrada e amanhã eu volto, tá? Juro pra você, de moral, eu fiz assim, pra não pedir a conta, porque eu não podia, já era pai de dois filhos e tal, eu tinha uma estrutura, naquele momento eu tinha essas crenças que me seguravam, né, o gênero de ouro. Cara, eu juro pra você. Eu fui sair assim, né? Eu tinha um sininho de merda. Exatamente, um furôzinho de merda, um furô de merda. É quem fim, quem fim, ali tá morninho. Vamos ficar aí nessa merda. Aí, mas olha como que eu já tinha alguma coisa e eu me senti até a conexão forte. A hora que eu pedi pra sair, eu tava indo pro meu carro pra ir embora, pra casa, eu ia voltar no dia seguinte mesmo, não tinha nada planejado. Toca o telefone. O cara me liga e fala, ô, Lemão. Eu falo, Lemão, velho, quando o cara liga de Lemão é porque é uns de uns 50 anos atrás, né, que era o meu pedido quando eu era moleque. Daí eu falei, pô, pois não. Ele, aqui, ó, para lá, é fulano de tal, não sei o que. Eu falei, o que você tá fazendo agora? Eu falei assim, tô indo pra casa. Ele falou, então vem pra Taboa da Serra. Tem uma vaga pra você aqui que você foi mapeado. Eu falei, morra, como assim? Me fala mais. Porque uma indústria farmacêutica comprou a probiótica, que é o laboratório de suplemento, né, você conhece a probiótica, que faz whey e tal, essas coisas. E aí eles mapearam um cara que fosse, ou era faixa preta de jiu-jitsu, treinava, tal, não sei o que. Mas eu conhecia a cultura organizacional de uma indústria farmacêutica e eles queriam manter a essência da probiótica, mas precisava de um cara que gerenciasse esses interesses, né, esses conflitos. Aí ele falou assim, você pode vir pra cá? Falei, tô indo agora. Aí os caras me apresentaram a vaga, o escopo, não sei o que, era pra ser gerente de marketing. Então eu era gerente de produto, eu fui promovido a gerente de marketing pra trabalhar num universo de suplemento que eu amava, cara. Que daí suplementos só compra quem, na verdade compra quem quer, ter o melhor estar, melhor vida. E querendo mais saúde, né? E não por tentar cuidar da doença. Olha o salto quântico de uma desgarrafa e assim, ó, pum, num dia mudou minha vida. E aí eu vivi uma vida tão gostosa nesse universo que depois eu, depois vale uma outra live. Mas, cara, quando você começa a decodificar... Vamos fazer, vamos fazer. Mas quando você decodifica isso que você tava falando agora, pum, que pariu. Quando você une, né, essa situação em que você tem uma coisa que você fala muito bem feito. Quando você coloca com um propósito e o propósito está envolvido em servir, cara, você mudou o jogo do negócio. Eu só quis fazer esse parênteses porque é extremamente importante quando você conhece as regras do jogo. Você sabe o segredo da vida, a tua vida faz assim, ó, começa a ter esses ganhos, esses saltos quânticos. Nesse momento aí você acaba de utilizar e perceber, né, que não é algo que a gente utiliza. Não, agora eu não vou utilizar. Ou é consciente ou é inconsciente, mas a gente tá sempre utilizando as leis, né, as regras do jogo. Você acabou de atrair uma situação que você queria e precisava e estava tendo. Eu tinha começado esse movimento, só que eu não... Exatamente. Então é um pouco do lado. E você começou a vibrar nessa frequência, atraindo pessoas, circunstâncias e ocasiões que iriam trazer aquilo que estava no seu subconsciente, que era mudar, que era sair daquela vida maluca onde você literalmente matava pessoas ali. Porque, entenda, remédio nenhum cura. E nem se pode dizer isso. Remédio, remedia. O que cura é o seu próprio corpo, através de vitaminas, minerais, aminoácidos, água, paz, né? Uma coisa que dá paz... Deixa eu só colocar uma coisa aqui pra vocês verem. Olha isso. Olha aí. Isso aí da saúde. Com certeza. É a conexão com o que você é feito. Você é feito disso, de natureza. Você é feito de energia, né? Feito de... Oh, abençoado. Isso tudo aqui foi cocriado usando as leis do universo. Entendendo conscientemente como isso tudo funciona. E aí, quando eu decodifiquei a saúde, consegui entender, até montei um curso chamado Empoderadamente Magra, onde ajuda as pessoas a emagrecerem com saúde, boa alimentação, tudo comprovado cientificamente. Onde a pessoa entende verdadeiramente o que é emagrecimento, o que é saúde, o que ela precisa fazer pra conseguir chegar àquilo. E, teoricamente, não é nada de novo, né? É só a informação que vem pra você, de uma forma que você vê do novo... Ah, mas, tipo assim, isso daí é milenar quase, né? O negócio aí tem... Só saiu do padrão. Só saiu do padrão normativo, normal. Tem galera que tá no normal. E fui pro natural. Vem, eu fui pro que deveria tá fazendo. E aí, o que que eu fiz? Falei, pô, eu preciso entender as outras áreas. E aí, eu fui pra espiritualidade. Do qual, lembra? Eu falei, espiritualidade, saúde, relacionamento e área profissional. Essa, se você não tá morrendo, essa é a ordem que você deveria, no meu ponto de vista, evoluir. E o que é espiritualidade? Espiritualidade é entender as regras desse jogo. Como Deus não fica cutucando em você e brincando com você, como se você fosse um fantoche, alguma coisa. Ele te deu livre-arbítrio, porque senão não faz sentido. Ele vai escolher, você vai ficar pedindo coisa pra ele. Então, você não tem poder, você não tem livre-arbítrio. Ou tem, ou não tem. Então, se você tem, você está livre pra escolher, fazer o que você quiser, até merda se você quiser. Mas também vai arbitrar sobre isso. Por isso se chama livre-arbítrio. Você vai fazer o que você quiser e vai ser o juiz de si mesmo. E aí que vem culpa, vergonha e vários sentimentos que existem dentro de nós, dentro do que você acha que deveria ser o certo. Porque você tem crenças e paradigmas dentro de si. Então, o que é espiritualidade? É entender você, quem é você e quem não é você. Que quem não é você, que não te levou a nossa vida limitante. E aí Legenda Adriana Zanotto